Com um biquíni fininho, Giovanna Chaves esquenta o clima ao exibir curvas esculturais. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A bela e sensual atriz Giovanna Chaves esquentou o clima com uma nova publicação feita em suas redes sociais. Renovando o bronzeado e meia-natureza, ela surgiu com um biquíni preto fininho e suas curvas esculturais levaram seus fãs à loucura. Nos comentários, ela foi elogiada. Essa mulher é de tirar o fôlego, afirmou um seguidor. Que delícia de mulher, disparou outro fã. Gostosa demais, comentou um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Giovanna Chaves? E do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!